MÚSICA Que lindo que eu saí correndo aí, ó, a alegria deles Aí, parrendo o... Gabigol aí E a torcida vibrando É o bloco que se vamos ganhar, eu tô valorizando o esporte e amador e essa criançada Aí, ó MÚSICA 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 Esse tamanho, lindo joguera pra criança. Muito bom ver a criançada de São Miguel no semifinal podendo mostrar o seu talento. Parabéns ao Gilso, ao Gildo e também ao seu bom fim, sua equipe também, a Escola Unido do Morro. Muito bonito o espetáculo, a torcida vibrando com a criançada. Criançada de nove anos, sem quadro. Obrigado.